E aí galera, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês e também vou estar falando o que ocasiona a lentidão no seu computador. Então a gente vai ver como que faz para solucionar e qual o motivo que deixa seu computador lento. Às vezes você vai ligar seu computador, ele demora muito tempo para inicializar o Windows, depois que ele inicializa ele trava, demora para carregar os incônes e mesmo assim sem você tá utilizando e fica travando sozinho. Então a gente vai ver como que faz para resolver isso. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e também não esqueça de deixar seu like. Sem mais enrolação, aí bora para o que interessa. Bom galera, eu vou estar falando um dos alguns problemas que ocasiona a lentidão do seu computador. A maior parte das vezes é por conta do HD. Como você vai descobrir se é o HD que está deixando seu computador lento? Vocês vão abrir o gerenciador de tarefas contra altdel, gerenciador de tarefas e vocês vão vir aqui ó desempenho. Aqui galera, vai estar falando o desempenho do seu computador, tá? E aqui, né, vamos colocar o seu no caso do seu computador, ele vai estar rodando aqui 100%, você pode ver com meu computador, está 0% aqui de utilização do HD, eu rodo 2 HD no meu computador, tá? Mas não é por isso. Bom, é, então você vai vir aqui em desempenho, como eu falei, disco local, disco C. E aqui você vai ver que tá 100% ou acima de 90%. Se aqui tiver rodando 90%, 100%, ou seja, 100% é utilizando 100% do HD, tá usando ele assim, por isso que deixa o seu computador lento. Então, vai ser problema do HD, beleza? Então, viu aí, tá rodando 100% sem você estar utilizando o computador, então é isso que tá deixando o seu computador lento. Agora a gente vai ver como que faz para solucionar esse problema, beleza? Vocês vão vir aqui na lupa, né, aqui eu estou utilizando o Windows 11, funciona para o Windows 7, o 8, o 8.1 e para o Windows 10 também, beleza? Bom, vocês vão procurar por indexação, tá? Dependendo do Windows que você estiver utilizando, vai aparecer de forma, escrito diferente. No meu caso, aparece opções de indexação. No seu pode aparecer de outra forma, mas tem que estar escrito indexação. Vai apertar sobre ele, tá? Aí ele vai abrir sua janelinha. Vocês vão vir aqui em modificar, ele vai abrir sua janela, tá? Aí você vai selecionar o HD, tá? No caso, eu descolocar o C, que é onde está rodando o Windows. Vocês vão apertar aqui e vai dar um ok, tá? E vai esperar ele começar. Ele demora um pouquinho para começar a indexação, tá? Tem que ter um pouco de paciência. Aqui ele vai mudar o status para pausar. Vamos esperar até aqui. Caso não começar, galera, de primeiro, você vai apertar e vai fazer a mesma coisa, tá? Vai dar um ok aqui esperar ele começar. Às vezes ele não começa de primeira. Aí, agora foi, tá? Então, às vezes você tem que insistir um pouco para ele começar. Normal. E aqui vocês vão ver que vai estar indexado. Só um arquivo, não sei explicar direito o que seria esses arquivos indexados, mas dá muito problema de lentidão no computador, tá? Então, eu sei que esse método aqui soluciona a maior parte dos problemas. Se você fez aqui essa indexação e o seu HD, ele continua no talo, funcionando, rodando 90, acima de 90% ou acima de 80% sem você estar utilizando o computador, aí você tem que trocar o HD porque é o problema no HD, não tem outra solução, beleza? E aqui vocês têm que esperar isso aqui finalizar. Quando ele terminar, ele já vai aparecer aqui que terminou a indexação. Não pode interromper, galera, tem que deixar até o fim. Vai depender de computador para computador, tem computador que vai indexar, vai terminar mais rápido, tem tudo isso, tá? Mas vai de computador para computador. Beleza. Terminou a indexação, reinicia o computador, aí vocês vão abrir o gerenciador de tarefas novamente e ver o desempenho. Se o desempenho estiver na mesma coisa, você vê que não mudou nada, ou seja, aí já é pau no HD, literalmente, vai ter que trocar o HD, não tem mais o que fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aí, se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva, e se não deixa o like, deixa o seu like para dar aquela força para o canal. Eu fui ficando por aqui, um grande abraço, fui!